Fala pessoal, tudo bem? Galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui, tipo um vídeo de agradecimento com o Sekidou lá do canal do Youtube. Ele é lá de Brasília, seu Leonel, comprou muitos quadros comigo quando eu morei lá, morei em Brasília. E ele fez uma presença pra mim, né? Não só a primeira vez, de vez em quando ele faz uma presença sem eu pedir, galera, sem eu pedir. Por isso que esse é um vídeo de agradecimento. Sexta-feira ele entrou em contato comigo. Daniel, manda teu Pix aí que eu vou te dar um presente e tal. Aí mandei o Pix pra ele, né? Eu não peço, galera, eu não peço. Meus seguidores, assim, é porque gostam de mim mesmo, gostam do meu trabalho lá no Youtube. Aí ele enviou 300 reais pra mim, né? Esse vídeo eu tô gravando sexta-feira, né? Mas não sei quando eu vou postar ele. Hoje é sexta-feira. Aí eu recebi o Pix, né, que ele me enviou. Aí eu passei o Pix pra um amigo meu e ele me passou em dinheiro. Tá aqui, ó. 300 reais. Senhor Leonel, gratidão por esse presente aqui, ó. Que Deus não deixe faltar nada na sua empresa, que o Senhor cresça cada vez mais e mais. O Senhor me presenteou em secreto. Eu tô lhe agradecendo em público. Em público, tô lhe agradecendo. Muito obrigado. Muito obrigado. O Senhor Leonel, galera, ele... Toda sexta-feira ele ia lá no centro comigo comprar quadros. E ele sempre gostou do meu trabalho, ele e a esposa dele. E uma vez ele me falou, Daniel, quando a gente assiste os teus vídeos, a gente coloca no telão aqui na sala. Eles gostam dos meus vídeos. Obrigado, Senhor Leonel, você e a sua família. Que o Senhor venha a ser mais próspero ainda. Muito obrigado mesmo, de coração. E tem outros seguidores, apoiadores também do canal que gostam do meu trabalho. De vez em quando me manda 50, 20, 30, 100. E eu não peço, galera, eu não peço. Por isso que eu tô agradecendo aqui. Obrigado pelo carinho de vocês que tem comigo. É um cliente de fora, não é daqui do Paraná, não. É um cliente de outros estados que gostam de mim. Então, Senhor Leonel, depois o Senhor me chama lá no privado, lá no direct, ou então até mesmo aqui no WhatsApp. Me manda a logomarca da sua empresa, que eu vou, tipo, colocar um banner, um adesivo, pra quando eu for pra esses lugares aí do país, eu vou carregar a sua bandeira, a bandeira da sua empresa aí. E cada um exemplo, cidade que eu chegar, fronteira, eu vou tirar uma foto com ela. Um exemplo, eu tô querendo fazer toda a América. Os países da América de novo. Aí, eu, cada fronteira eu vou tirar uma foto com a logomarca da sua empresa. O que o Senhor acha? Aí, o Senhor que sabe, qualquer coisa o Senhor me dá uma resposta lá no direct. Gratidão aí, mais uma vez. Muito obrigado, Senhor Leonel, pela força aí, né? O Senhor reconhece o meu trabalho, tanto das pinturas, como das viagens, dos vídeos que eu posto no YouTube, que vocês gostam. Então, agradeço a cada um de vocês aí, que sempre estão me presenteando com alguma coisa. Sem eu pedir, galera. Eu não peço. Vocês sabem que eu não peço. Vocês mesmo que se preocupam comigo, ele me manda. Por isso, obrigado pelo carinho, ó. Se eu pudesse dar um abraço em cada um de vocês, eu vou abraçar. Deus abençoe.